Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões voltadas para a área de educação da banca IBAM. Então, se você está tentando um concurso público organizado por essa banca na área de educação, é importante que você veja esse vídeo, tá? Para você estar entendendo quais são os principais assuntos cobrados por essa banca dentro dessa temática, ok? Bom, se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e também outras que podem ser do seu interesse, ok? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado sobre legislação educacional da banca IBAM. Essa questão fala sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist de legislação educacional com uma sequência de vídeo-aula sobre o ECA, assim como sobre a LDB, entre outras leis importantes no contexto da legislação educacional. Vamos à leitura da questão. O artigo 4º determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetuação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Assinale a alternativa que não compreende a garantia de prioridade estabelecida no parágrafo único deste artigo. Bom, o 4º artigo do ECA traz as seguintes informações. A garantia de prioridade compreende a linha A. A. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. E vi estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais, na verdade, desrespeito ao direito de liberdade presente no artigo 16 do ECA. Vamos para a nossa segunda questão desse vídeo, né? Décima segunda, na nossa sequência de vídeos, que diz o seguinte. Bom, mais uma questão cobrando o ECA. Segundo o artigo 18A, parágrafo único, inciso 2º, tratamento cruel ou degradante, é conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Logo, a única alternativa que não contempla nenhuma dessas informações é a letra B, que é o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão que também trabalha com o ECA. Essa questão trabalha com o artigo 53, que diz o seguinte. A criança ou adolescente tem direito à educação, visionar o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, conforme a afirmativa 1, que está correta. Direito de ser respeitado por seus educadores. A afirmativa 2 fala sobre esse direito, no entanto, traz uma informação inexistente na lei ao dizer que a criança e o adolescente podem solicitar a substituição do educador quando considerar conveniente. Essa informação está errada, logo a afirmativa 2 está incorreta. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, conforme diz a afirmativa 3, que está correta. Direito de organização e participação em entidades estudantis, conforme diz a afirmativa 4, que está correta. Acesse a escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Notem que a afirmativa 5, trazida pela questão, diz que a escolha da escola pode ser em qualquer região do país, quando na verdade a garantia de vaga será para a escola mais próxima da residência do aluno. Logo, a afirmativa 5 está errada. Como as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas, a letra D é a nossa resposta. Vou mostrar mais uma questão, que também trabalha com o ECA, que deseja saber o que o Estado tem que assegurar à criança e ao adolescente. Essa informação está presente no artigo 54 do ECA, que diz o seguinte. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Notem que a letra A restringe ao dizer que o oferecimento do ensino fundamental é apenas para aqueles que estiverem na idade própria. Logo, a letra A está errada. Notem que a letra B fala que essa progressiva extensão da obrigatoriedade e também da gratuidade é em relação ao ensino superior, quando na verdade é em relação ao ensino médio. Logo, a letra B está errada. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa informação está presente na letra C. A preferência é que o aluno com deficiência esteja na rede regular de ensino. Logo, a letra C é a nossa resposta. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Notem que a letra D diz que é exclusivamente às crianças de 3 a 5 anos de idade, quando na verdade volta-se para crianças de 0 a 5 anos. Portanto, a letra D está errada. E só para complementar, eu vou concluir com a leitura dos demais incisos que não foram cobrados pela questão, mas também constituem dever do Estado. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequadas condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material, didática escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte. Qual alternativa não contempla o enunciado abaixo? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Bom, então devemos buscar a alternativa errada. As informações que recitam por essa questão estão presentes no artigo 56, que diz o seguinte. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Maus-tratos envolvendo seus alunos, conforme diz a letra A. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados de recursos escolares, conforme diz a letra D. Elevados níveis de repetência, conforme diz a letra C. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra D. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, ok? Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.